Fala galerinha! Tranquilaço! Deixa eu mostrar pra vocês esse Bimble Top Gun! Aí já com a música, né? Muito massa, né galera? Deixa eu mostrar em detalhes aqui pra vocês, ó, a primeira lateral todinha, né? E a segunda lateral também muito bonita, ó! Muito massa, né? Máquina muito bonita, pessoal! Bem chique, bem legal! Deixa eu mostrar a mesa aqui pra vocês agora! Massa pra caramba, né? Cara, é um produto fantástico! Eu sou suspeito, lógico, né, pra falar, mas é muito massa, galera! Botei uma ficha aqui! Olha que maneiro, cara, pra decolar, né? Aquela barulheira no porta-avião! A sirene tocando! Bem legal mesmo, ó! A turbina do avião, ó! Muito massa, galera! Muito legal, cara! Joga aí, Rob! Joga aí um pouquinho, você só pra... É só o... Oi? Vai lá, vai lá! Aqui, joga a bolinha... Vai lá! Vai lá! Muito massa, né, cara? Muito massa, cara! Massa demais! Bom, galera, tá aí! Gostei pra vocês aí o Top Gun! Muito louco, cara! Muito bonito! Legal! Bom, galera, muito obrigado, então, mais uma vez, como sempre, aí, pela paciência e audiência! Forte abraço pra todos! Vamos lá! Vamos lá!